Olá, pessoal! Tudo bem? Preparados para mais uma aula de Geografia Baprofe? Tenho certeza que sim! Já está sentadinho, concentrado? Já chamou alguém para assistir a aula com você? Ótimo! Então, vamos começar! Lembrando que a aula de hoje é uma revisão dos conteúdos desse trimestre. Então, hoje a gente vai falar sobre a localização do espaço onde a gente vive. A gente precisa se localizar. A gente precisa saber onde a gente está, para onde a gente vai, que caminho eu uso para chegar a tal lugar. Então, vamos lá! Essa imagem que a professora colocou é uma imagem que a gente usou durante as nossas aulas. É uma imagem para a gente observar por que a gente vive isso, a gente passa por isso. A gente vai a um lugar e a gente precisa saber como chegar no destino que eu quero. Se eu estou num aeroporto, numa rodoviária, num shopping, num museu, lugares mais amplos, lugares onde tem muitas pessoas circulando, onde tem, de repente, muitas lojas, lugares, vários lugares diferentes, eu preciso me localizar. Mas como que eu vou me localizar nesses ambientes? Eu vou usar as sinalizações. Os símbolos, as placas vão me ajudar a me localizar, me locomover, a me deslocar nesses lugares. Então, nessa imagem, repara que existem várias plaquinhas com umas setinhas indicando para onde eu devo ir. Eu quero ir aos sanitários, eu vou seguir em frente. Ah, mas eu quero ir na loja, de repente, numa determinada loja, está sinalizando para eu virar à direita. Ah, eu quero ir para outro ambiente, naquele lugar, para a esquerda. Então, depende de onde eu quero ir, como que eu vou chegar. E essas placas, essas sinalizações vão nos ajudar. Agora que vocês são menores, vocês nem se preocupam muito com isso. O responsável que está com vocês é que vai procurando e vai se localizando. Mas fiquem atentos, porque vocês vão conhecer e vão começar a ter que se virar, né? É sair sozinhos e aí vocês têm que aprender a observar essas placas, essas sinalizações para vocês se localizarem. Quando a gente pensa na escola, no primeiro dia de aula, como é que foi, se for uma escola diferente, que eu não estou acostumada, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me fale onde fica o banheiro, onde fica a secretaria, a biblioteca, o bebedouro, né? E, às vezes, não tem placa nesses lugares. E aí, eu preciso que algum amigo ou algum funcionário me ajude a localizar esses lugares. Ótimo. E na nossa casa? Precisa de sinalizações? Precisa de placas? Também não, porque é um ambiente onde a gente está acostumado. Se eu vou viajar, a gente vai até de olhos fechados, até o banheiro, até a cozinha. Não é? A gente vai de olhos fechados, sai do nosso quarto e vai para o quarto da mamãe, né? É assim que acontece. Mas, se chega uma visita na nossa casa e ela nunca foi na nossa casa e ela precisa ir ao banheiro, ela vai perguntar para a gente e a gente vai indicar. Será que a gente, como é que a gente indica? Ah, é ali na primeira porta à direita? Ou, ah, é ali na segunda porta? Ah, é naquele corredor? A gente indica. Isso é localização. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Qual é a função, então, dessas placas, dessas sinalizações? Ajudar a gente a se localizar, a entender o que eu posso, o que eu não posso, para onde eu vou. Não é assim? Muito bem. E na nossa sala de aula, também há uma organização. Quando a professora, vocês chegam na sala de aula, vocês já se localizam, já sabem como que vocês devem sentar, já sabem onde fica o quadro, o projetor. Aqui na nossa escola, por exemplo, cada dia numa sala diferente, vocês já conseguem saber qual sala que vocês vão estar naquele determinado dia, que tipo de atividade, qual que é o seu armário. Não é assim? Sabe o que eu lembrei agora? Da primeira vez que vocês tiveram que localizar o armário de vocês. Vocês ficaram procurando. Agora não. Agora vocês já sabem onde fica. Que vocês aprenderam. Então, a gente vai se adaptando e vai se acostumando conforme os nossos dias. Ok? Muito bem. E pensando nisso em localização, a gente pensa no lugar onde a gente vive e das regras que nós temos que seguir. Nós conversamos bastante durante as nossas aulas sobre a circulação na cidade, sobre as regras, as normas. Falamos sobre faixas de pedestres, falamos sobre placas, falamos sobre semáforo, falamos sobre carteira de habilitação, aquelas pessoas que querem ser motoristas, que elas fazem provinhas, que elas têm que estudar o significado das placas, elas têm que respeitar as leis de trânsito, por que existe isso tudo? Para ter uma organização e uma segurança. Por exemplo, as calçadas servem para quê? Os pedestres circularem. Não é verdade? Carro não pode andar na calçada, é lugar somente para o pedestre. A faixa de pedestre é para o pedestre. Por que tem o semáforo? Para organizar. O pedestre tem que ter o momento dele atravessar a rua sem ter nenhum perigo. Ele tem que estar seguro. Só que para que tudo funcione bem, as pessoas têm que o quê? Respeitar. Respeitar o quê? Respeitar a faixa, respeitar as placas, quando se diz respeito a limite de velocidade, quando tem o quebra-mossa, uma bombada, quando tem a faixa, quando tem um agente de trânsito ajudando, não é assim? Tudo para quê? Para a segurança dos pedestres e dos motoristas. Muito bem. E aqui nós temos o semáforo com as indicações. Então, vamos lá. Sinalzinho, quando estiver no verde, eu posso seguir, tanto para o pedestre quanto para o motorista. Deu o sinalzinho amarelo lá? Veja, tem que ficar atento. Atenção, já vai fechar. Não é assim? E o vermelho? Pare. Parou. Nem o carro vai, nem o pedestre, dependendo de qual sinalização, para quem está sendo aquela sinalização. Certo? Muito bem. Como devemos nos comportar no trânsito? Então, aqui, cinto de segurança, criança no banco de trás, também com cinto de segurança. Ciclista, capacete, tem que usar. O ciclista, se for andar à noite de bicicleta com a luzinha, para indicar que ele está ali, os motoristas vão poder enxergar aquele ciclista, porque senão pode ficar perigoso. Principalmente, se for um lugar onde não tem uma ciclovia. Aqui, agente de trânsito para ajudar na segurança de motoristas e pedestres. Temos que obedecer também quando tiver um agente. Motoqueiro, também com capacete. E uma coisa pessoal, nada de usar o celular enquanto dirige, né? Isso daí, vocês vão ser também os monitores disso, não deixem. E aqui, pensando em ambiente escolar, pensando em localização e espaço, existem vários ambientes na nossa escola. Como, por exemplo, sala de aula. Então, o que eu faço numa sala de aula? Estudo, leio, confesso, troco ideias, aprendo. Uma sala de aula não é o mesmo ambiente que uma quadra, que é um campo de futebol. Aqui no campo, eu vou jogar bola, vou correr, vou gritar. Já na biblioteca, também não é um lugar de correr, de pular. É um lugar onde eu vou fazer minha leitura, minha atividade, um lugar de silêncio. Aqui, um parquinho. Ai, que delícia. Aquele lugar que eu estravaso, que eu brinco com os meus amigos, que eu corro, que eu grito, né? Que eu me divirto. E na hora das refeições, o refeitório, que não é um lugar apropriado para brincadeiras, para correr, para pular. É um lugar onde eu vou me alimentar, vou mastigar com calma os meus alimentos e ficar com os meus amigos. Muito bem. Pessoal, é o seguinte. A atividade apariativa de vocês de geografia vai ser no mesmo esqueminha que a professora explicou na aula de português e na aula de matemática. Vai ser lá no Google Forms. Lembra? A mamãe, o papai, o responsável vai receber um link no aplicativo da escola. Vai clicar nesse link e vocês vão responder as atividades, as questões. Ou alguns serão de clicar, de marcar a alternativa, outros serão para escrever e depois vocês vão enviar para a professora. E a professora vai estar em casa e vai receber as atividades de vocês e vai corrigir. Igualzinho a gente faz na sala, no socrativo. Só que agora vocês estão na casinha de vocês e a professora vai receber na casa dela e pelo Google Forms. lá no aplicativo do colégio, onde vão as tarefas de casa, os comunicados, os informativos. Vai estar lá essa atividade. Então, fala para os pais. Ficarem atentos. Todo dia olhar o aplicativo, ver o que a escola está mandando, que é o nosso meio de comunicação. Tá bom, pessoal? Um beijinho grande para vocês e até a próxima aula.